Salve aí, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, estou aqui para convidá-los a participar da promoção onde a gente vai sortear o Mi Pad 3. A gente porque são quatro canais. O Brasile Geeks, o Droidway, o Geek Loco e o Conexão Atec. E o Mi Pad 3, para quem não conhece, tem vídeo dele aqui no Brasile Geeks, tá? Para vocês conhecerem. Ele é um tablet com tela de 7,9 polegadas, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, corpo e metal. Ele também vem com Android 7 Nougat. É um dos melhores tablets com Android da atualidade. E para participar é muito simples. Você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, vai abrir uma nova janela e lá você vai colocar seu nome, seu e-mail e se inscrever nos quatro canais participantes. Brasile Geeks, o Conexão Atec, o Droidway e o Geek Loco. E são quatro canais parceiros porque serão quatro promoções. Terminando essa aqui, já começa a próxima promoção e a gente vai sortear quatro produtos, quatro aparelhos bem legais para vocês. Então corre lá, o sorteio vai ser ao vivo, tá? No dia 1º de outubro. Então não perde essa chance aí. Clica aqui no link, participe e boa sorte, né? E claro, logo logo tem vídeo aí, ok? Grande abraço. Falou! E aí E aí Obrigado.